Luta pelo poder. Última semana. Eu não posso, sou Lênia. Sou eu que vou à casa na quarta-feira até com vocês. Vou dizer quem são os dois expulsos e dar os parabéns ao grupo de cinco finalistas. Quem chega à final? Que sonha! Entre senhores e criados, está tudo virado do avesso. E sua habilidade é do artista. Secret Story. Luta pelo poder. Hoje à noite, na TV.